Good morning! Sofia, qual que você quer? Aqui, o que você quer? Um bolinho de limão. A gente veio aqui ver o riozinho no nosso campground e Sofia saiu correndo. Foi no carro roubar biscoito. Aqui no camping diz o que não pode fazer. E em francês. Aqui tem o nosso nome. Aqui na lista de registrados. Está organizadinho. Mapa, essas coisas de sempre, né? E é legal que tem a partir do dia 13, eu acho que você pode fazer o self check. Você chega aqui, se tiver vaga, você preenche aqui e paga ali. Isso é para o dinheiro. Sim, isso é para o dinheiro. É uma foto legal. Isso é uma foto legal. Dê-nos espaço. Elevinho? Elevinho. Freewood. Você está levando mais do que você, cara. Você vai no trade. Fácil não. Janta de hoje Campinudos com miojão Não Sofia, cadê você Sofia? Olha pra mim Campinudos não é saudável, ok? Mas é o que tem pra hoje Olha a cara dessa criatura Diário de Borna, Morane Lake Cinco da manhã Já tá cheio Já consegui uma vaguinha aqui Não tá vendo o cafézinho da manhã aqui Já tá lotado Já são seis horas da manhã Esperando o sol sair Um cafézinho, uma bagel com leite Um café e vamos Tá bonitíssimo Tem uma noiva ali Vai ela Vlogando Olha esse lake, que lindo Morane Lake E ali o sol tá nascendo Ficando lindo Sofia, ainda dormindo? Sofia, ainda dormindo? Olha o ponto que você agiu É, o uso da placa é sempre fofinho, Andingup, let's go! Yeah, because it's cold. That's a pretty forest. Agora a gente está debaixo da passamã das pedras ali. Estamos debaixo da torre de Babel. É legal. Meu pai珪, oi meu pai, cu midnight, oi meu pai, oi meu pai, oiimai, Oiu, que eu te amo depois. Oh, meu pai, tem a ósã cá, tem a跨ftak, então a gente está abacaxed, e agora ásã. A cortydd, a 봐 t melon e من que ficoupendo. Arthur quer parar em todos os rios da trilha para olhar o viso do rio, então vamos ver. A trilha dos rios. Não sei se tem que ter urso aqui para ficar uma besta. É verdade. Está bem na perada, está caindo. Olha a janela lá em cima. E o sol saindo ali. E o vento! Tchau! 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 Eu quero um café. Você quer um café? Eu quero um café. Eu quero um café. A café. A café. A café. A café. A café. Não pegue para seu irmão. Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau. Olha esse visual. O glacial lá em cima. O glacial e aqui o riozinho. Vou mexer o galão de água pra tomar banho. Tá geladinho. Agora é só botar a bomba pro galão. Ele vai passar pelo aquecedor e tem o chuveirinho. E o aquecedor tá ligado na nossa bateria que fica no carro. Tá meio bagunça ali a bateria. Inclusive tá usando pra secar o cabelo ali. Bem legal. E a bateria já fica no carro carregando. Pra quando o carro ligar, carregar a bateria. A gente vê sempre a bateria carregada. Sofim, você já tomou banho? A gente me olhando pra tomar banho? One, two. Eles tão aqui perto. Vou esperar a água descer aqui um minutinho. Pra ela esquentar. Pra eu não passar água gelada pra Joice. Pode passar? Foi. Que infona. Muito gosto. Burritos no Foguitos. Gente, aquilo ali nem a lua não. É uma lâmpada. É uma lâmpada.